Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de ir política em 1966 E hoje dança no Frenetic Dancing Days Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração, que tem dado Muito amor espalhado, muito prazer e muita dor Música Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis inventando um lugar Onde a gente e a natureza felizes vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais do que o leão As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não Eu corri para o violão no lamento e amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento E assim ficou pronto Legenda Adriana Zanotto